Lídia Brito, boa tarde mais uma vez, né? Mais uma vez, boa tarde, Joel, se a todos que nos acompanham. Vamos desejar uma ótima tarde para Elivaldo Barbosa? Ele está nos acompanhando com um olho só, mas está, Lídia Brito. Com certeza, Joel, senhor Elivaldo, está nos acompanhando. Elivaldo Barbosa fez a cirurgia no olho, com tampão no olho, mas o outro está lá ligado na TV Cidade Verde. E aqui na participação da Lídia Brito, boa recuperação para você, Elivaldo Barbosa, que segunda-feira já vai estar aqui conosco. Quem está com os dois olhos abertos, Lídia Brito, é o doutor Pessoa. De olho nessa movimentação dos aliados dele em torno de uma pré-candidatura de Rafael Fonteles. É, doutor Pessoa insiste, Joel, se o que tem condições de lançar uma terceira via na capital e por isso ele está de olho em aliados da Câmara de Teresina, que já dão sinais que poderão apoiar outros candidatos, como é o caso do grupo de 14 vereadores que se reuniu com Rafael Fonteles. Vamos acompanhar com a Lídia Brito. Um grupo de vereadores de Teresina manifestou insatisfação com o tratamento que tem recebido de alguns secretários municipais. Para resolver a questão, o prefeito doutor Pessoa reuniu a equipe e cobrou o melhor diálogo com os parlamentares. Principalmente o que está lá no meu plano de governo, trabalhar integrado. Integrado com o quê? Com todos os poderes, integrado com quem? O secretário entre si e o prefeito, integrado com quem? Com o povo. E essa integração não está acontecendo. Tem alguns que estão trabalhando de maneira individual e não pode prosperar desta maneira. Tem vereador reclamando de chá de cadeira nas secretarias municipais. Tem algumas secretarias que eu não vou lhe pontuar agora, não sei bem todas, que eles estão chegando lá e estão chá de cadeira. Não é para acontecer. Aqui não tem chá de cadeira aqui e não vou aceitar chá de cadeira nas secretarias. E por falar em vereadores, doutor Pessoa reagiu à reunião entre Geuvalencar, Rafael Fonteles e um grupo de vereadores da capital. O prefeito chegou a falar sobre fogo amigo ao comentar o encontro. Os poderes são independentes, porém, devam andar harmonicamente. Lá é uma tratativa que eu não quero entrar nessa ciranda, nesse mimimi, nessa coisa pequena. O prefeito tem sua postura, tem sua linha de conduta e vai continuar nela. Quem fizer suas maracutaia, os seus fogo amigo ou não amigo, que eu sei que esse viés aí pode ser um dele e eu acredito que sim, o prefeito continua inspirando e expirando democracia. Quem quiser ficar do meu lado, fique. Quem não quiser, é liberdade, é liberdade. Apesar de Pessoinha ter sido confirmado no comando do PL, o prefeito não vai acompanhar o filho, pelo menos agora. Ele segue filiado ao MDB. A princípio está sendo o João Pessoinha, o João Pessoinha, eu estou no MDB, e se o MDB se achar incomodado, me dá um cartão vermelho, nem passa para o cartão amarelo, pode dar um cartão vermelho que eu irei aceitar. O senhor não vai se filiar, então, agora, no momento do PL? Não, já ficou certo que é o João Pessoinha. Pessoinha explica o que falta para filiação ao PL. A gente teve uma conversa informal com o presidente do PL, não estava na agenda, foi uma conversa de última hora, e a gente acenou, sinalizamos com o interesse de assumir o partido em âmbito estadual. E a tendência agora é a gente ir para a parte burocrática, que é informar o partido de forma nacional, para poder a gente, próxima semana, já estar marcando esse encontro e a gente poder assumir o partido. Lídia Brito, olha aí essa informação. Então, doutor Pessoa não sai do MDB, por enquanto. Pelo menos até agora, Joelson, o que o prefeito coloca é que a estratégia é essa. Pessoinha, sim, irá para o PL, será presidente do PL, deve ocorrer essa filiação na próxima semana. Eles estão vendo aí como é que vai ser, se vai ser lá em Brasília, tem a questão aí da pandemia, pode ser uma filiação de forma híbrida, virtual. Mas o que chamou a atenção aí é que o prefeito doutor Pessoa, nessa estratégia, não vai se filiar ao PL agora. Joelson, nas últimas semanas, a gente tem acompanhado uma repercussão muito grande dessa possibilidade de doutor Pessoa se filiar ao PL. É o líder do partido, um líder maior em Piauí. Isso, ele seria o representante do presidente Jair Bolsonaro aqui no Piauí, o principal, porque seria do partido do presidente. Isso gerou repercussões negativas na base do prefeito dentro da prefeitura, como foi o caso do vice Robert Rios. Depois, Robert disse que seguiria o prefeito, mas antes ele chegou a dizer que não seria uma boa estratégia, doutor Pessoa, migrar para o partido de Bolsonaro por pesquisas que eles têm do resultado da avaliação de Bolsonaro aqui no Piauí, ficaram com um certo receio. Mas, pelo que eu apurei, o principal fator para essa estratégia é a questão da base na Câmara. A base na Câmara? É, teve repercussão. Que relação que tem? MDB, tem muita gente do MDB na prefeitura assumindo cargos na administração. municipal e tem também o caso do PT, né? Os vereadores do Partido dos Trabalhadores hoje dão uma sustentação muito importante. Tem lá o vereador Dudu, que é um dos maiores defensores dessa gestão de doutor Pessoa. Tudo isso ia sofrer com essa decisão de doutor Pessoa se filiar ao PL. Então, doutor Pessoa dá aí um tempo, Joelso. Ele vai ver se o partido, de fato, vai conseguir montar uma chapa proporcional, se Pessoinha tem, de fato, condições de se eleger deputado federal nesse partido. Ele insiste que, sim, vai ter terceira via. Vamos ver se a terceira via é viável ou não é. Ele já fala até em terceira via pela metade, ainda não explicou como é uma terceira via pela metade. O prefeito vai explicar ainda como é essa estratégia dele de terceira via pela metade. Então, o prefeito vai dar um tempo, vai analisar o cenário e, no futuro, ele pode tomar essa decisão aí, no futuro, de se filiar ou não ao partido de Jair Bolsonaro. Olha só, vocês estão a essa informação. Doutor Pessoa, por enquanto, não vai para o PL. Pessoinha, filho de doutor Pessoa, esse sim vai e assume a presidência da sigla. Lídia, o outro ponto é como foi duro nas palavras do doutor Pessoa ao se referir àquilo que seria fogo amigo e chamou até de maracutaia, a postura de alguns que, eventualmente, não estarão com ele nessa terceira via, nesse movimento de tentativa de construção de terceira via. Isso mostra um descontentamento claro com aqueles que foram participar da reunião, incluindo o presidente da Câmara de Vereadores? Olha, o prefeito, ele mandou um recado de sair para os vereadores. Vocês são livres, podem fazer as escolhas, as articulações que desejarem. Mas eu, como prefeito, estou de olho. Ele tem ali o seu desejo político de construir uma terceira via. E o desejo que doutor Pessoa deixa claro é de não seguir com esse grupo de Rafael Fonteles. A partir do momento em que aliados importantes, como o presidente da Câmara, Geuvalencar, deixa claro que vai, de fato, apoiar Rafael Fonteles, organizou esse evento ontem à noite, doutor Pessoa, fiquem alerta. Fica aí acompanhando a movimentação desses aliados, Joelson, e deixou bem claro. Eu estou ligado para ver aí se vem fogo amigo, o que é que vocês vão articular com relação a esse apoio. A Rafael Fonteles, e na entrevista ele fez questão de dizer, e eu reforço, vai ter sim terceira via. Vamos ver, é um negócio realmente que esquenta. Eu falava hoje para o nosso ouvinte da Rádio Cidade Verde, Carlos Eugênio, mandou uma mensagem para nós. Eu gosto muito de política, porque se você gosta, o ano 2022 foi feito para você. Não vai faltar assuntos como esses aí, desses desdobramentos políticos.